Estamos aqui em Brotas ainda, na tirolesa, de quanto? Não, uma metragem aqui Aqui é 150 150, depois vai e volta, não vai? Ae, se quiser vir, pode vir também, a outra é 100 Beleza, vamos embora Pode sentar Você tem que sentar? Não, pode sair daqui mesmo Mostra o que você tem que sentar nessa corda aqui Você tem que abrir o braço, tá pro lado, tá? Só pra você sair, você tem que sentar nessa corda, tá? Só pra você sair pra trás Não, não vai cair não, filho, eu sou a Adriana, olha o que tá escrito aqui, ó Aqui, ó Aaaaaaah, que não é uma bola lá Aaaaaaah, Adriana Uhuuu Eu vou furrar Uhuuu Uhuuu Aaaaaaah Uhuuu 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 Aaaaaaah Aqui é a trenaaaah Que amado deus Hahahaha Cadê o capacete que a... Hahahaha Eu ia treinar mesmo, mano Hahahaha Ai, caralho Agora o capacete tá lá apoiando Hahahaha Hahahaha Uhuuu Urruuuu Aê e ôn mano não tem amadona aqui não Aê sim, hein Sinistro o bagulho, mas não Tá bom, eu nem queria ir lá Eu tento ter, bom jogar com o gelmo Beleza, estamos aqui Tchau, tchau aqui a tirolência de Brotas Valeu, good bye